Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Saudade imenso da minha turma, das vossas de vocês. Então, correções, ok? No exercício 1 eu dei uma imagem, eu estou ciente que alguns não ficaram bem visíveis, então eu estou lá e que ele ficou legível para vocês, me perdoem, desculpa, vou tomar um cuidado, porque quando eu coloco a minha imagem, vou acabar com os perigos, tá? Na letra A eu pedi o maior número de quatro organismos, 2019, na letra B eu pedi números racionais, eu coloquei aqui todos os possíveis, qualquer um desses eu vou aceitar. Na letra C, o número ao par, na letra B, o número primo. No exercício 2, eu pedi para comprovar para mim, a fação 4 quintos, sem um decimão exato. Para quem não lembra, decimão exato, o da resto é igual a zero. E lembrando, toda a fação é uma divisão, tu vai dividir 4 quintos, você não pode entender. Eu vi isso na aula que eu não sei, é perigoso. Eu escutei assim, mas Andréia, o 4 é menor que o 5, mas tem conceito que permite isso. E qual é o conceito? Quando você dividir 4 quintos, já que o meu 4 é menor que 5, você coloca um zero, uma vírgula do inconsciente, e coloca um zero no meu dividendo. Então, eu vou ter 40 que divide 5, eu tenho 8, o decimal é exato, e o meu resultado da divisão, 8 décimos. No exercício 3, eu pedi números inteiros consecutivos negativos ímpares, né? Números inteiros negativos consecutivos ímpares. Eu determinei assim, pode ser qualquer número? Não. Se você fizer a regra numérica, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Como eu pedi consecutivos negativos ímpares, ó, menos 1, menos 3. Na primeira equação, x mais y, eles são ímpares e são inteiros negativos. Só substituindo o meu x, menos 1, e o meu y, menos 3, eu tenho aqui, ó, uma multiplicação de sinais. Eu tenho menos 1, menos 3. Mais que multiplica menos, me dá menos 3. Aqui eu tenho somatório de sinais iguais. O que diz o conceito? Eu somo e mantenho o sinal. Então, menos 1 com menos 3, igual a menos 4. Na questão B, eu tenho o meu 3, que multiplica x, que multiplica isso. Multiplicando 3, que multiplica menos 1, eu tenho menos 3. Menos 3, que multiplica menos 3, eu tenho mais nota. Atenção, pessoinhas. Vezes, menos, vezes menos, dá mais. Na letra C, eu tenho uma fração. O meu numerador é o 4, que multiplica x, que multiplica y, que divide menos 2. Multiplicando os parênteses, eu tenho mais 3. 4, que multiplica mais 3, eu tenho mais 12. Mais 12, que divide menos 2. Resultado final, menos 6. Voltando às nossas correções. Exercício 4. Eu pedi a soma dos algarismos de 14, primeiros números ímpares. Eu dei a fórmula. 14 ao quadrado é 14, que multiplica 14. 196. Como eu pedi a soma dos algarismos? 1 mais 9, mais 6, soma igual a 16. No exercício 5, eu pedi somatório também, mas eu dei uma sequência. Todos os múltiplos de 7. Então, na minha primeira linha aqui, eu vou abrir a tabuada. O meu 70 é o 7, que multiplica 10. 77, 7 que multiplica 11. 84, 7 que multiplica 12. 280 é o meu 7, que multiplica 40. É só você dividir 280 por 7, que você acha 40. Na minha segunda linha, eu vou abrir todos com a lição do 9. Porque o meu 9 é o meu maior algarismo. Eu tenho 9 com mais 1 para 10. 9 com mais 2 para o meu 11. 9 com mais 3 para o meu 12. E quem é do 40? Quem somando com ele, somando com 9, dá 40. Eu tenho 31. E é essa pessoa que eu vou usar. Eu abri essas duas linhas para eu chegar no meu 31. Agora, eu vou usar a fórmula. Eu tenho o meu 7, que é a sequência que eu pedi. Multiplicado. Eu vou abrir conchetes 9 mais 31. Ok, é o meu número. Quem é do N mais 1? 32. 31 com mais 1, 32. Tudo isso, eu pedi de 2. Eu simplifiquei por 2. Aqui me deu 1, aqui me deu 16. Ou quem preferir que eu venha em nossas aulas, você pode multiplicar novamente. Multiplicando os dois fatores aqui, você vai ter 992 meios, que eu tenho 496. A mesma coisa aqui, quando eu simplifiquei. Primeiro, eu vou fazer essa multiplicação, que eu vou achar 496, que eu vou somar com 9, multiplicar por 7. Aqui eu tenho a multiplicação de 31.16, somada com 9, 505, multiplicada por 7. Resultado final, 3.535. E fechamos a correção do 5. Pessoal, continuamos, chegando ao nosso exercício 6. O último exercício, eu tenho duas dízimas, dízima do A, dízima do B. Lembrando, como é que isso aqui pode me dar uma versão geratriz. A parte que se repete, 2, 2, 2. Eu vou multiplicar toda a dízima por 10. Por quê? Para eu escrever o 2, eu uso um único algoritmo. E na base desse mapa, que tem um único zero, é o meu 10. Então, eu vou multiplicar toda a dízima por 10. No meu numerador, quando você multiplicar essa dízima, esse meu 22, vai surgir aqui. A vírgula vai estar só na casa. Então, eu vou ter 22, menos 2, sobre 10, menos 1. Eu vou ter 29. na minha segunda dízima, a mesma coisa. A parte que se repete, 1, 1, 1. E para eu escrever 1, eu uso um único algoritmo. Então, toda a minha dízima também será multiplicada por 10. Continuando. Multiplicando por 10, a minha vila vai avançar. Então, eu vou ter 11, menos 1, sobre 10, menos 1. Voltando. Eu tenho a minha dízima, eu multipliquei por 10, toda a dízima por quê? A parte que se repete, 2, 2, 2. Multipliquei toda ela por 10. Quando você multiplica por 10, a vila vai avançar uma casa. Avançando uma casa, eu tenho 22. Como eu chego no meu numerador? Eu tenho o meu novo inteiro, 22, subtraindo do meu inteiro antigo, 2. 22 menos 2, 20. 10 menos 1, 9. Na segunda dízima, a parte que se repete, o meu 1, por isso, eu multiplico por 10, toda a dízima. Ao multiplicar, a vila vai avançar só uma casa, porque eu multipliquei por 10. O meu novo inteiro é 11, que vai subtrair do meu antigo inteiro. 11 menos 1 dá 10 e 10 menos 1 dá 9. Aqui eu pedi A vezes B. O que é meu A? 20 nomes. O que é meu B? 10 nomes. Multiplicando o numerador, 20 vezes 10, 200. Multiplicando o denominador, 81. E não dá para simplificar. Aqui é por 3, o 9, aqui é por 2, 10, 5, 4. Tem que ser ambos para os termos. Então, para aqui. A fração já está em repetir. B sobre A. Eu tenho 10 nomes, que vai dividir 20 nomes. Aí eu tenho divisão de frações. Entra o conceito? Vamos lembrar? Multiplico a primeira, 10 nomes, pelo resto da segunda, 9 vinte anos. Eu posso cancelar, simplificar o 9 com o 9. O que me sobra? 10 vinte anos. Simplificando, e é resultado final, meio. E chegamos ao final do exercício. Qualquer dúvida, procura no WhatsApp, para qualquer explicação. Fique à vontade. O espaço é para isso, a comunicação foi aberta para isso. Passou alguma coisa que não foi, não se enlou bem, me procura lá que eu explico com o maior prazer, tudo de novo. Matemática é isso, explicação e prática. Um beijo, se cuide e fique com Deus. e se cuide e fique com Deus.